Fundei o meu primeiro programa de indicação quando era diretor de marketing e vendas de uma empresa de turismo. Deu super certo, foi um case de sucesso. Até hoje está no ar, isso faz 10 anos. Amigos começaram a me procurar e eu sempre gostei de ajudar e compartilhar e fui ajudando todo mundo. Quando eu tinha feito lá uns 30 programas de indicação, eu parei tudo que eu estava fazendo, peguei uma folha de papel e escrevi as coisas que sempre se repetiam nos cases de sucesso. Eu criei um padrão. O que eu faço que sempre dá certo? O conjunto dessas coisas que sempre dão certo são os pilares do método VPI. Então o método VPI é o exato passo a passo que uma empresa, seja ela B2B, B2C, de produto, serviço, startup, tradicional, digital, tradicional, não importa, do interior da capital, qualquer empresa que venda para seres humanos. Tem um nicho que funciona melhor, o produto? Não tem um nicho que funciona melhor. E nem tipo de produto ou serviço? Não. Todas as empresas que já venderam por indicação, que são todas no meu levantamento, podem estimular vendas por indicação. Eu posso te responder a pergunta onde não funciona tão bem. Não, não é? Vamos lá.